Bom dia, pessoal. Eu não abri porque é dessa daqui, ó. Eu tô fazendo esse vídeo, gente, de madrugada. O que? O barulho aqui deu me defende. Ó, gente. Esse daqui tava na promoção, eu tirei pra fazer mais kit. Tá vendo? Eu creme de corporal. Esse aqui é de um kit, gente, que é o Alkyngel Anticéptico para a mão. Aqui é outro creme. Aqui é outro creme. Aqui também é de um kit, gente, do Luna. Fascinante. Aqui é o DEL. E aqui é o desodorante em creme corporal perfumado. E aqui também pertence ao creme. Alkyngel. Ah, pedi dois. Alkyngel Anticéptico. Pedi dois. Esse daqui também é um kit, gente. Pedi dois dele. E vem o gel esfoliante. Vem o sabonete líquido corporal. Outro sabonete líquido corporal. O outro já é o esfoliante. E aqui... Deve ser um desses... Caixinha. Ah, não. É o papel de seda, gente. É o papel de seda esse aqui. Vem o amostra do Luna. Fascinante. E esse aqui é o resgate de ponto. Essa caixinha já vai embora. Vamos entrar essa aqui que eu já abri o... Nossa. Esse aqui... É dos dois kits, gente. Vamos lá. Mais creme. Mais dois creme. Um de framboesa. É porque, gente, comprei dois. Aí, vim outros dois... De brinde, né? Aí, eu gostei. Esse daqui, gente, é o que tava no... No impor. Essa caixa aqui de sabonete. Pra fazer kit. Tá vendo? Não, peguei duas. Uma. Dois. Aqui, gente. Do outro kit. Vem o... Esse aqui é o creme de mão. Um. Dois. Aqui também do outro kit. Do luna. Que é o desodorante hidratante corporal. Perfumado. Aqui é o outro. De luna. Tá vendo? Esse aqui. A criança só quis o perfume. Eu vou levar. Hoje lá pra igreja, gente. O luna fascinante. O perfume. De creme de creme de mão. Esses dois sabonetes aqui. A caixa veio arrumadinha, gente. Esses dois sabonetes aqui é do kit. Que vem o... O álcool em gel e o creme de mão. Vem dois sabonetes de 90 gramas. Um que o outro. E eu pedi, gente. Seis caixas de sabonete aqui. Três de... Nós... É... Eu não sei. Isso aqui. Nós pecan. Um. Dois. Três. E dois de tomara... E três de tomara e canela. Um. Dois. Três. Vamos ver essa caixa aqui, gente. De presente. E de tavala também. Um. Dois. E aqui é a revista número dez. Isso foi isso, gente. Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. Beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. E deixa muito like. E vamos lá. Esse vídeo que tem 60 likes. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Beijinhos. Fica com Deus todos.